Foi com uma postagem em uma rede social que a arquiteta Marília Scarabello recebeu o apoio de centenas de outras pessoas dispostas a preservar a história de Jundiaí. Eu fiquei muito chateada como cidadã, como arquiteta inclusive, porque essa casa, por ser centenária e por ser um dos poucos remanescentes que a gente tem desse tipo de arquitetura na cidade, seria uma pedra grande a gente perder a casa em uma eventual demolição. Então eu daí manifestei a minha indignação, vamos dizer assim, pelo Facebook mesmo, dizendo que eu lamentava muito, que eu achava que a gente deveria tentar fazer alguma coisa para reveter, mas eu não esperava que as pessoas fossem aderidas da forma como aconteceu. E como atraiu pessoas apaixonadas pela arte, a manifestação não poderia ser diferente. Foi feito um sarau com música, teatro e poesia em frente à Casa Rosa. A nossa arte é o nosso protesto, é a forma de mostrar que a gente está insatisfeito. Eu acho que não é o meu desejo, eu acho que muitas pessoas que conhecem um pouco a cidade, que trabalham com cultura, enxergam esse casarão como um espaço com muito potencial de abrigar atividades culturais, sejam de apoio ao teatro, sejam de apoio aos outros espaços que tem aqui. Essa rua carece de um café, para o próprio teatro que não tem, o teatro carece de um depósito. Então a gente entende que esse imóvel era uma oportunidade de dar apoio para algumas outras atividades aqui. Na verdade, faz parte da história de todos os jundiaenses, é um remanescente de um passado, e a gente tem que aproveitar e preservar não só para a gente, mas para as futuras gerações.